Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada Ela vai na pele Ela vai sentando Ela vai quigando Ela vai pra terra Ela vai quigando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem pra terra Ela vem quigando Ela vem temendo Ela vem, vem pra terra Ela vem quigando E a partir desse momento Tá caindo por um